E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao Ark Survival Evolved, no servidor PVE. Estou aqui hoje com a minha amiga Nanda Play. Opa galera, beleza? É isso, Nandinha tá pelada, não reparem. Já vamos resolver esse problema. Nós temos que pegar, não, a gente vai tentar domar os pinguins. Então a gente já tá aqui pertinho da neve. E eu vou ajudar aqui a Nandinha a completar o set de pelt dela. E dá minha roupa, não quer ficar nua mais não. Ela tá só com a parte de cima, só o gorrinho. E a gente vai pegar o restante ali, porque eu descobri um lugarzinho secreto aqui do meu amigo Nerd House. Onde ele deixou. Eu acho que ele deixou pra quem achasse, né? Não sei, mas eu peguei emprestado ontem dele e devolvi aqui. Então tá aqui, Nandinha, segue eu. É, eu acabei perdendo. Ah, morri. Tinha feito completinho e acabei morrendo. Ô, é, acabei morrendo. É, eu acho que eu peguei duas vezes. Ó, tá nesse baúzinho aqui, olha. Ele até deixou aqui assim. Tá escrito o quê aí? Presente dos canibales. Winter is coming. Então eu quero mandar um beijo especial pro Nerd House, tá? Da tribo Los Canibales, que joga aqui no servidor com a gente. Então o Nerd House a gente tá pegando aqui emprestado, depois a gente devolve, valeu? Tá escrito ali, ó. Presente, valeu, hein? Valeu, obrigada. Eu queria achar mais presentes desses por aí. Seria ótimo, né? Olha só, fiquei bonitona, ó. Ó. É chique, pele. Roupas de pele. Cheque no último. Então bora lá? Bora, bora, bora. Pena que anoiteceu, né? Nem fiz uma toxinha pra gente iluminar o caminho. Mas ali... Ah, gama 3, gama 2, gama... É, o jeito. Cuidado, não aperte E porque vai cair. Eu tô olhando pro E. Você tá me encarando. É, tem que se concentrar. Às vezes eu quase, em vez de apertar o W, eu aperto o E. Olha, eu tô com um passarinho lerdo, tá? É, vê se espera um pouco. Ah, desculpa aí. É que eu peguei esse daqui porque ele aguenta mais o tranco. Ah, é. A águia também carrega mais peso, né? Sim, também. Depois você vai precisar levar o bichinho na pata. Cadê você? Tô em cima. Tô em cima de você. Eu tô te vendo ali. Tá me vendo? Tá, vai na frente que eu tô atrás. Então, vamo lá. Corre, 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 corre. Então tá, você que pediu. Não tá, pô. Eu tô com 160 de Move Speed, eu acho. 160, não vou olhar o meu porque senão, sem querer, aperto o E. É, melhor não. Aqui é muito perigoso porque eu morri desse jeito. Desse jeito, olhando o meu inventário, eu acabei morrendo. Tamo junto, tamo junto. Vai na frente que eu não sei onde é, não. Você sabe onde é? É bem por aqui. Bem por aqui assim, já vai começar a aparecer os pinguinzinhos. Apesar de que o mar disse que hoje parece que não spawnou muitos. Ó, já tem ali, não tem? Deixa eu ver se é. Não enxergo nada. Tem sim, ó, aqui ó, os pretinhos aqui andando no chão, bonitinho. Ah, aqui, tô vendo um. Esse aqui? Aham. Pinguinzinho de geladeira aqui, ó, que gracinhas. Ó, vou apertar quatro. Vamos ver aqui, ó, que level que ele é. Sessenta e quatro fêmea. Partiu? Bora. Tem algum bicho ao redor? Aham, não. Nossa, tem aí. Olha o tanto aí. É, tem bastante aqui, ó. Qual o level desses? Esse aqui é dezesseis. Esse aqui tá meia oito. Então pega o meu oito é o quê? Macho ou fêmea? Hum, deixa eu ver aqui. Não, é meio. É macho. Ó, vou pegar a fêmea, mas eu espero que ele não morra com minha flechada. Eu vou pegar o machinho aqui, então. Tá, vou pegar a fêmea. Fêmea, a fêmea. E aqui é meu fêmea. Let's go. Não desmaiou, não desmaiou. Duas flechadas. Vem no bumbum. Ih, travou. Bugou, bugou. Ai, meu Deus. Tomara que ele não morra. Porque o último que eu tentei matar, matar não, né? Domar, ele caiu. Ele não aguentou as flechadinhas. Quantas flechadas você tentou acertar? Olha, pelos vídeos que eu... Eu dei um monte, ele não tava caindo. Não sei se tava bugado. Mas pelo vídeo que eu vi, o cara deu só três e ele caiu. Até agora não deu nada. Ele deu flechada aonde? Na cabeça? Não, no corpinho mesmo. Olha lá, não cai. Já dei cinco. Eu também não tá caindo, não. E ele tá todo ensanguentado. Eu vou esperar. Eu vou dar na cabeça. Ah, sei não, hein? Tá tenso. Perigoso matar! Morre não, Fih. Oh, oh! Ah, Fih. O que ele tá fazendo? Oh! Oh! Nossa, que tenso! Será que é porque é nível 68? Do quê? Por isso que ele tá... Como assim? De repente o torpor dele é muito alto. Eu vi algumas pessoas tentando... É... Batendo no bichinho. É, eu também vi no vídeo assim. Será que é melhor ir batendo? Tinha que ter aquele porrete. Ah, é fácil fazer. E você tem que tacar... Vem aqui na ilha, aqui, onde tem uma casa do Skrull. É mais fácil. Ai! Consegui matar! Conseguiu matar? Essa foi boa. Legal. Eu pensei... É que eu... É que eu ouvi dessa. Organic Polymer. Aham. Isso é bom. Ai, ai. Vou tentar de novo. Quer vir aqui na... 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 Onde tem a... 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 A base. Aqui que eu... Eu... Eu ajudo. É, bora lá, então. Trick. Cadê? Onde é? Onde tem um arco. No arco de gelo. A Trick ainda tá tentando outra. Tadinho. Ah, tem uns... Por que eu vou tomar... Um... Mammute. A... Mammute. Que tá aqui. Isso sim. Cá, meu filho. Cá! Tô tentando aqui ainda, só um minutinho Ah, você pode tacar mais, Ricker Nossa, mas é difícil E esse outro pinguinho? Essa casinha do Skrull aqui é bonita E aí, tá difícil? Você não vai cair? Tem certeza? Vou te dar umas porradas Acho que a gente tem que dar umas porradas mesmo Eu vou na porrada já, já Porrada, porrada Olha aqui, pinguim Sim, tá dando porrada no pinguim Sai da ex que eu não quero bater na área Assiste pra daí Porrada Cai Vai O peitado tá todo sangrado já Vai, ele para mas não cai Vai morrer Ó, 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 ó Tá por um fio Tá Mas um soquinho acho que morre Oh, oh, oh Não Caramba, você é tão baixinho que tu é quase o tamanho do pinguim, mano Matei Matou o pinguim Teve jeito não Olha, realmente, ó É pouquinho E aí, parceiro De tamanho Bora lá no mar? Bora Tem, é, como é que é a ideia aí, má? Tem que levar um pinguim? Não Lá tem pinguim Onde é que é? Lá é mais forte É, fica perto da casa, não fica? Não Ah, já sei Aqui Uai, peraí, então Onde você tá, Drica? Eu vou te seguir Ai, esse lugar de ilha, que spawna pouco o bicho Oh, esse barquinho é muito massa Eu não vi a casa que tem aqui Eu vi essa casa já, ela era preta Agora tá normal? Não, tá preta pra mim Tá preta? Tá preta? Pra mim tá marrom Normal Pra mim tá normal, assim Sem pintura nenhuma Nossa, pra mim tá preta Engraçado É Olha, Drica, tem muito pinguim aqui, hein Deixa eu ver esse daqui Não gostei de você Jovem 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 não sei o que Ih, Jill, Jill, Jill Jill dele Ahn Esse daqui Level 12 Eu quero um level melhor É base norte do Screw É do Screw Voltei Ah, filhotinho Bonitinho Olha lá Olha lá Tem uns pinguim piquititico ali Tem Tem, eu domei Um dos meus foi juvenil Que eu domei Olha, assim ó Você tem que chegar Pera aí Vê um de level maior um pouquinho Ah, deixa eu pegar, né Pegar level baixo Por quê? Porque é mais fácil Aí espera Aí fica lá frente assim ó Nossa, coitadinho dele Não, não me pegue Eu sou inocente Oh, pobre criança E bom que você pode pegar esse juvenil aqui ó O juvenil e o bebê Você mata e eles dão prime Nó É tenso, cara Fortinho eles Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa Ih, matei Viu? Não é fácil É difícil É difícil Tem que esperar mais Ó Deu 10 prime Deixa eu ver esse daqui É... Vamo lá Vou tentar você Fazer o meu papagaio Fazer o meu papagaio Ah, não, não Você é bonita, hein Matou Você era o bonito Sacanagem Quando eu gosto de um ele morre Nossa, a minha flecha atravessou a goela do bicho Juvenil Nossa, level 66 Que isso, que isso, hein Tem adulto ali, ó Vai, meu filhinho Ó, tem um adulto 76 aqui, ó Posso derrubar? Vai Eu tô tentando aqui um 76 também É um macho Esse é o que? Esse é meu macho Macho também Pô, será que não tá bugado isso não? É... Não, é assim mesmo, Rodrigo Demora Demora Opa, caiu Caiu? Caiu? Muito bem Caiu Você atingiu aonde? Não, qualquer lugar Não, qualquer lugar Não tinha lugar específico não Mas tem que fazer Mas tem que fazer igual eu falei Deixar bem devagar Tem que esperar Senão ele não morre Tem pouca vida Pouquíssima vida Ah, já mandei um monte de flecha nele Ele tá com... Por um fio Rodrigo, quer prime pra pôr aí? Será que ele já levanta? Precisa esperar? Sei lá Demorou quanto tempo? Tem carne Pega as carnes também Acertou? Pegou um pouquinho Mas o seu foi rápido Tomou Tomou Já? Já é rapidão pra domar Rapidinho Poxa O difícil é cair Tomar é fácil Eu não Ai agora Como a gente se for com o nome dele de... Cururu Geladinho Cururu É mesmo né? Picolé Geladinho Picolé Ah não Já sei Pode ser o Pingo Pingo Daquele desenhinho Que as crianças viam antigamente É Pingo Põe Happy Feet É também Happy Feet Vem a Pingo Siga-me Follow-me Follow-me Conseguiu? Não, matou Eu sei azar Deixei ele morto aí Não, não, não Não, não Vai pegar prime depois Deixei morto aí Por que prime? Pra domar Pra domar ele Hã? Pra domar o outro pinguim Tá te seguindo Nanda Ô Drica Eu sei Peraí, eu não entendi Ele tem que entrar em decomposição Ele vira outra coisa? Não Pra tomar o bicho Nanda O pinguim come carne Ah 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 O problema é que eu Acabaram as minhas flechas de narcótico Ó Pega aqui as minhas Mostra isso quantas flechas? Eu trouxe pouca por que ia ser rápido Hidri, cadê? Nada Ah, atrás de você E eu tinha perdido algumas, perdi umas cinquenta Depois eu tenho mais um pouco lá Você jogou mais? Não, é as últimas que eu tinha mesmo Ó Tá tentando aí? Ó, é outro setenta e seis, que legal Deixa eu ver É bem chato pra derrubar ele É bem chato pra derrubar ele Domar é fácil, não é? Ó, o Dandriga tá vindo igual um doido lá atrás Parece o andar do Dodo Pode deixar, Nanda, pode deixar, tá criando um pouco, tá quase morrendo já. Não, ele ainda fica mais vermelhinho, porque o outro tava bem mais vermelhinho, é o mesmo levo? Não, mas ele tá sangrando bastante, é bem difícil, bem difícil. Olha como ele é alto, quase o mesmo tamanho do mar. Pra água, não. Ele é do meu tamanho? É, do seu tamanho, Nanda. Pior que é, parece que ele é maior que eu. Esse é o bando de baixinho. O bixi já é altão. Cai menino, cai menino, cai menino. Ixi, ele já tá com muito sangue. Vai morrer. Tem que esperar mais. Não adianta, é assim, é que às vezes... Você acertou? Cerrou, né? Acertei. Aqui no chão, peguei sua flecha. Sentei na bomba dele, tinha só uma flecha com duas. Ali em cima tem mais, aqui em cima. Ah, por isso que o pinguim é pequeno. Pô, que lugar legal esse, hein? Aqui eu ia fazer uma base aqui, mas tinha a do Screw aí já. Agora vai, tá. Tá pra morrer. E agora, agora ele tá perto de morrer. Se der mais uma flechada, pode ser que ele morra. Deixei correr. O meu morreu assim, ó. Drega, tem comida dentro do seu bichinho? Vou colocar nele, até esqueci. Acabei de pegar. É Juvenil, né? É... Eu tenho aqui, se você precisar. Ele tá comendo aqui. Até tinha esquecido, tadinho do pinguim. Olha lá em cima, lá em cima tem um grandão também, ó. É, fofinho. Puxa, é muito bonitinho. Dombo! Caiu! Caiu! É, cadê? Caiu! Pegar os Prime aqui, ó. Cadê o bicho que tava aqui no chão morto? Ih! Eita, pô! Tem muito torpor esse aqui, ó. Ah, então... Deixa ele aí. Não, mas o torpor dele cai de 3 em 3, de 4 em 4. Olha, tem 1600 torpor, mas tem 300 de vida só. Uai, cadê ele? Ah, eita lag. Matar um, cadê? Vou matar um agora. Tem ali em cima, vou pegar pra matar. Eu acho que esse daqui não é meu, não. Ah, esse daí é bom pra domar. Ver se você consegue domar aí, ó. Esse daí de cima. Aqui? É? Vou aproveitar e pegar um óleo. Essas pedras de óleo foram providencial, hein? Caraca! Ah, tem macho aqui. Legal. Tem uma fêmea, né? Se eu tentar, será que ele me mata? Oh! Oh, tem uma outra fêmea aqui. Duas fêmeas. Eles não atacam. Ih, ela vai cair. Eles nadam. Nada. Pinguim? Ó, tem um piquitico aqui. Tá tudo indo pra aí agora. Tem uma fêmea 32 aqui, ó. Oh, será que levantou o pinguim lá já? Ainda não. Tá aqui, deitadinho. Olha o Thorpord. Eu achei um aqui. 1.387 de 1.650. Ah, dá. Vou colocar. Aqui tem um adolescente aqui, ó. Vercing-me. Pronto, peguei. É só o bebê, o juvenil e o adolescente da Prime. O adulto não dá Prime. Neve! Até sinto... Acho que metade já. Som do vento. É porque é isso aí? Tá matando? Adolescente. Porrada! Ó, tem um macho, 64. Mata aí agora não. É. Precisa de mais praia? Ó, acho que vai. Tá morrendo. As praias vão estragar lá. O adolescente deve ver o 12 aqui, ó. Precisa de mais praia? É. Ah, você pegou as pedras de petróleo aqui? Jolly. Eu peguei, é bem legal isso aí. Deixa eu olhar aqui. Como é que é a casa dele? Toda preta, gente. Que doido. Aprenda comigo, pinguim, ó. Olha o que eu faço. Eu subo aqui, ó. Tá vendo? Aham, duvido o que você consegue fazer. Tenta. Rosemary. Opa, caiu. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Ah, agora eu preciso de Prime. Onde está você? Onde você me viu? Perto do sopteiro. Poxa. Naquela montanha. Ae! Tomou! Ah! Cai Gruku! Yes! Geladinho, então. Já que a Drica não quis geladinho, vai ser geladinho. Vem cá, geladinho. Bom, e o meu? Olha, agora ficou cinza. Tava preto. É igual da neve. O seu geladinho, Drica, ele é criança? É. É juvenil. Ah, vou ter que dar a carne aqui pra ele, porque o meu adolescente, ele vai amadurecendo. É isso aí, galera. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Eu consegui achar um pinguinzinho, consegui domar. A Nanda também conseguiu, né, Nandinha? É. A Nanda também conseguiu domar outro. E é isso aí. Missão cumprida. Vamos embora pra casa levando nossos bichinhos. Vamos ver como é que eu vou carregar ele aqui. Ele vai direitinho no pinteiro, não vai, mano? Vai. O da Nanda é adolescente também. Ah, o dela também é? O meu é grande. É. O da Nanda tá quase pra virar adulto já. Só que o da Drica é juvenil. Pesou? Ah, peguei, peguei. Pesou? Pesou? Não. Tá, tá de boa. Pesou a quantos gramas? Um super beijo pra vocês, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.